Eu estou dentro do Parque Nacional Torres del Pénix e eu acho que eu nunca tinha visto um verde sem essa tonalidade essa daqui é a laguna verde e lá atrás, os glaciares Olha, é caro para entrar, 15 mil pesos não sei, foram 70, 70 reais mas... é muito lindo isso daqui Parque Nacional Torres del Pénix, Chile eu sou Rodrigo Ventura, expedições solidárias pelas curvas da América Uhul!